eu vim aqui falar da importância do dia da mulher aí temos aqui o nosso grupo de pedal reunido só por mulheres do angels bike cada dia estamos ganhando mais nosso espaço e acredito que o dia de hoje é para mostrar isso também com a mulher está ficando mais independente do seu dia a dia o seu afazeres onde pode chegar um final de semana sair fazer um pedal com as amigas aí chega em casa mais tranquila não chega muito estressada cuida dos filhos do marido e assim vai viver no dia a dia não deixa de estar participando aí do do nosso grupo do vende o site onde quem quiser pode estar chegando e vai ser sempre bem-vinda o lugar de mulher onde ela quiser é